Oi gente, estou de novo na horta, tcharam, fazendo semeios de novo. Eu começo os vídeos e os galhinhos começam também a cantar, né? Tenta assim, deixa eu ajeitar aqui, que eu nas bordas dos canteiros já plantei, já fiz o replante, aliás, de tudo, todas as cebolinhas. Vou semear a selga afrodite hoje, então nesse canteiro eu vou plantar de novo a selga e mostarda, duas espécies diferentes de novo. Depois nós vamos lá em cima, que eu quero mostrar como estão aquelas que eu plantei esses dias, junto com vocês. Acho que era a selga da folha larga e mostarda, não me lembro o nome daquela mostarda lá. Essa aqui é uma mostarda roxa que eu vou plantar hoje. Aquela outra que eu plantei é a mostarda verde. Então, como é que eu fiz? Afofei bem com a enxada, peguei a enxada, fiz isso aqui, ó, bem fundo. Ó, podem ver que a enxada entra fácil, ó. A terra está bem, bem fofa. Esperei a chuva chegar. Coloquei grama. A gente fez a poda das gramas, né, fui largando grama, fui largando... Fica aí enxada, não cai. Aí eu botei as palhas de arroz carbonizada, botei esterco de coelho e galinha, que é o que eu mais tenho, né. E deixei aqui descansando durante um bom tempo. Pode ver lá naquelas cebolas que a grama, que a gente colocou por último, só por cima já está bem seca também. E agora, então, eu venho semeando a selga. Eu vou botar a selga nessa parte menor aqui, que eu já passei o restel, já restelei, daí fica melhor. Não vai ficar tão amontoada também. Não tem muita semente, mas também ela dá um pé grande, né. Até onde eu sei, ela dá um pé bem grandinho. Pouca semente. Listo. Agora, eu posso pegar ou com a mão, ou levar um pouquinho de terra por cima, ó. Se as sementes são grandes, não tem problema. E trazer de lá também um pouquinho. Hoje, como está úmida a terra, eu não preciso molhar. Se eu estivesse fazendo semeio com a terra úmida, seca, aliás, então eu teria que molhar. Porque senão, depois, ela não, porque a semente precisa estar hidratada, sabe. Precisa estar molhada. Estou procurando um pauzinho para eu botar. Achei. Então, daqui para lá, vai ser a selva. Vou deixar aqui para mim saber. Isso. Agora, a mostarda não muda nada. Eu fiz isso aqui, ó. Restelei primeiro. Tirei os torrãozinhos, sabe. Ó. Isso aí eu fiz. Deixei a terra bem lisinha. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a mostarda. Bastante semente. Eu vou semear só a metade desse saquinho. Nossa, ele está cheio. Bastante semente. Então, eu não vou semear tudo. Eu vou deixar para fazer em duas etapas. Senão, daqui a pouco, a gente tem tudo de uma vez só, né. Na hora de colher, tem tudo de uma vez só e depois não tem mais nada. Aí, tem que esperar de novo crescer para ter de novo, né. Agora, como eu vou deixar esse pacote aqui, quando eu levar para cima esse restinho, eu vou escrever em cima, mostarda roxa. Porque eu vou deixar ele aqui para mim saber que essa aqui é uma mostarda diferente. Então, agora eu vou puxar um pouquinho dessa terra. Não é bem terra, né, gente. É só umas poeirinhas aqui por cima, assim. Não é muita coisa, não. Isso aqui com a chuva, ela já vai logo. Entrar para dentro. Quando a semente é muito pequenininha, é só chover e ela já entra para dentro um pouquinho mais. Então, não precisa se preocupar em tampar demais, não. Achei um arame. E aí? Eita. E aí, aiá. Vamos fazendo festa aqui, né. Então, a sugestão é essa. Pega um pauzinho. Bota ali. Para saber. E também, quem é curioso de plantão, não fica pisando aqui. Aí, todo mundo que passa aqui já sabe. Opa, aqui tem coisas semeadas. Não pode mexer, né. Então, agora, eu vou ir lá para cima com vocês ali para mostrar. Ai, eu tenho que semear rúcula também. Vamos lá que eu vou mostrar minhas rúculas. Então, aqui, você lembra que eu semeei junto com vocês as minhas sementes de rúcula que eu colhi aqui mesmo no sítio? Nasceram poucas. Essa é uma. Aqui. Aqui. E lá tem algumas verdinhas também que nasceu. Nasceu pouco. Está reclamando por que, Galo? Eu sei. Eu semeei muito cedo e estava muito quente, muito seco, né. Mas eu estava afobada. Então, comprei um pouco de semente. Esse barulho atrás de mim são as coca. Elas estão assim, ó. Estão sempre assim. Elas nunca param quietas. Elas cresceram demais, demais, demais. Então, ó, gente. É só também largar a sementinha na terra. Porque as rúculas têm a semente muito miudinha também. Muito poeirinha, sabe? Olha. É um grãozinho minúsculo. Então, a gente larga elas na terra assim. Olha. Depois é só mexer um pouquinho com a terra. Que elas já vão entrando para dentro. Eu nem largo nada por cima de terra. Só mexo com a terra um pouco. Também não vou botar demais. Porque a rúcula, ela cresce. Ela pode ficar até dessa altura, né. Então, eu não vou botar muita semente. Vou guardar um pouco. Para depois, se eu ver que não nasceu. Só mexer um pouquinho com essa terrinha. Para que ela... Só mexer um pouquinho. Aqui é a mesma coisa. Assim como eu for molhando, ou se for chovendo, ela já vai entrando para dentro da terra. Bem tranquilo. Né, feijão? Bem tranquilo, igual a você, né. Ó. As cenouras. Já começando a fazer folhas. Formar as folhas dela. Também plantei a primeira ali. Primeira remessa. E era muito quente ainda. Muito seca. E essa aqui, que foi a segunda remessa, então ficou mais bonita, ó. Já nasceu mais. Está mais cheio, né. Deixar elas crescerem um tanto assim. Quando estiver nesse porte, mais ou menos, eu semeio mais um canteiro. Então, eu vou ter sempre cenouras, né. O ciclo delas, né. Vamos lá que eu vou mostrar as acelgas e as mostardas. Já estamos aqui em cima. Olha aqui, olha. Eu estou debaixo, gente. Eu não tinha mais sombrite. Eu botei lençóis, lençóis velhos. Panos velhos que eu tenho ali em casa. Porque estava muito calorão. E olha aqui. Essa aqui é a acelga. É, acelga sim. E olha só. Está bem bonitinhas. Nasceu mais nessa parte por aqui. Para lá ela está começando a nascer agora, porque lá pegou solo. Eu não botei nada de proteção em cima. Então, ela demorou para nascer. Talvez nem nasça muito, né. Aí eu venho botar mais sementes daqui uns dias. A mostarda nasceu muito, muito, muito. Olha que tanta mostarda que nasceu. Então, está muito bom. E agora eu vou sair daqui, debaixo desse lençóis, porque eu não consigo me erguer. Ai, Jesus amado. As minhas gambiarra, né, gente. Mas é desse jeito mesmo. Começou a função, então, na horta. E tem muito, muito serviço. Eu estou muito feliz que eu estou restaurando essa terra, que está dando certo. E que eu já vou conseguir colher bastante coisa, porque já está começando a nascer, né. E eu já ia me esquecer de mostrar para vocês uma coisa que eu fiz sem gravar. E eu estava empolgada esses dias. E eu resolvi plantar ervilhas que já estão nascendo. Olha aqui. As ervilhas nascendo. Gente, eu vou tirar um pouquinho aqui. Bom, vou pegar com o dedo mesmo. Olha ali. Olha esse verdinho. Isso aqui é a ervilha nascendo. Estava calorão. E eu resolvi plantar assim mesmo. Afofei bem esse canteiro. E botei as sementes na terra. Ah, as sementes são minhas. Desde que eu vim morar no sítio, eu planto ervilha. E eu colho com uma cenoura. A mesma coisa. Eu sempre tenho as minhas sementes, né. E olha, está tudo nascendo. Olha só. Eu boto essas coisinhas aqui para ninguém pisar em cima. Para as pessoas saberem que tem coisa plantada aqui, né. E os gatos também. Daí os gatos... Né, Frajola? Porque onde eu semeio coisas, às vezes eles se deitam em cima, né. Quando eu vejo nascer as coisinhas. Daí eu venho ver aqui. Está tudo amassadinho. Daí eu já sei que alguém dormiu por ali, né. Frajola. E as tuas irmãs, né. Mas não tem problema, não. Isso tudo se recupera. A gente vive tudo em harmonia aqui. Tem lugar para todo mundo, né. E é desse jeito. Gostaram, então, das minhas ervilhas? Comente aí como é que estão as suas hortas. Eu sei que vocês estão comentando. Sempre tem alguém me dizendo. Ivone, eu já plantei isso. Já plantei aquilo. Fiz replante. Fiz semeio. Eu gosto tanto de ver. E gosto de saber que a gente também dá um pouquinho de ânimo para vocês. Para que vocês também... Vão lá e semeiem. Nem que seja em vaso. Nem que seja em apartamento. Sempre plante alguma coisa que você vai colher. Com certeza. Grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí